Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC e neste vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai liberar muito espaço de armazenamento interno no seu aparelho da Motorola, beleza? Antes de eu começar a explicar tudo isso para você, eu quero te convidar para se inscrever no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação, tá bom? Bom pessoal, eu vou aqui nas configurações desse aparelho da Motorola e vou clicar aqui em armazenamento, tá? Note que aqui aparece 61,23 GB, tá? Usado de 128 GB, esse celular aqui tem um espaço de armazenamento de 128 GB interno. Se eu clicar aqui nessa opção armazenamento interno compartilhado, eu vou clicar aqui, aqui ele vai me dar uma tabela, né? De quantos por cento que está sendo usado nesse armazenamento e aqui tem essa opção aqui, ó, gerenciar armazenamento, tá? Automaticamente ele vai me trazer para o aplicativo Files, tá? Mas a gente não quer fazer por aqui, tá? Eu quero aqui que você veja detalhadamente esses dados aqui, fotos e vídeos tem 25 GB, música e áudio tem 0,61 GB, tá? Então tem quase praticamente nada. App apps de filmes e TV, 1,9, quase 2 GB, né? E aqui outros aplicativos, 16 GB. Então você notando aqui, esse aqui ó, a memória do sistema, você não consegue apagar, tá? Teoricamente não, mas eu vou ensinar aqui algo que vai te ajudar bastante e já vai liberar bastante memória aí no teu celular, tá? Note que aqui o que mais está consumindo memória são outros apps, né? que é 16 GB e aqui fotos e vídeos, tá? Então a gente vai aqui na primeira opção que é outros apps. Aqui clicando em outros apps, ele vai carregar a lista de aplicativos e aqui você vai clicar nesta opção aqui ó, mostrar aplicativos do sistema. Ó, mostrou os aplicativos do sistema. Note aqui no meu aparelho que o TikTok está consumindo 1,18 GB e o aplicativo DJI Fly está consumindo 840 MB, quase 1 GB, né? E tem outros aplicativos aqui ó, a minha dica é, se você tem um aplicativo que está consumindo muita memória, olha só, aqui memória cache tem 118 MB e aqui memória usada pelo aplicativo dados do usuário tem quase 1 GB, tá? Provavelmente o seu deve ter muito mais. Então o que eu aconselho você a fazer? Não só apagar a memória cache, tá? Mas apagar todos os dados do seu aplicativo, tá? Independente qual seja o aplicativo. Só verifique aí se você sabe a senha, né? E o login da conta desse aplicativo que você vai excluir todos os dados pra você excluir ele. Se você não sabe, tenta redefinir através do aplicativo. Vai lá, entra no aplicativo e tenta redefinir a senha antes de você apagar todos os dados, tá? Eu vou apagar aqui todos os dados porque eu consigo recuperar ele normalmente, tá? Ó, zerei o aplicativo e ficou ali com um consumo muito baixo. O próximo aplicativo aqui é o DJI Fly, eu vou limpar o cache. Não vou limpar o armazenamento dele porque tem umas fotos e uns vídeos aqui que eu, não, mas eu acho que eu vou apagar porque ainda tem na memória do drone, tá? Tá na memória do drone essas fotos aqui, então não tem problema. E aqui tem os dados do WhatsApp. Tem aqui, ó, dados do WhatsApp. Eu vou limpar o cache, não vou limpar a memória. Aqui tem o Google, né? Esses dados aqui do Google. Se eu deletar, eu vou excluir todas as minhas contas, né? Então eu não aconselho você a fazer isso. Eu aconselho você a apagar só a memória cache. Pessoal, aqui, lembra que eu cliquei aqui pra mostrar os aplicativos do sistema? Todos esses aplicativos que estão aqui, ó, se você vir aqui um a um e limpar a memória cache, eu tenho certeza que vai liberar muito espaço de armazenamento no seu celular, tá? Então faça isso em alguns aplicativos aí que você vê que dá pra apagar todos os dados, você apaga todos os dados, tá? Que nem isso aqui, eu posso apagar todos os dados, não tem problema. Faça isso nos aplicativos que você pode apagar todos os dados e aquele que você vê que você não pode apagar todos os dados, limpa pelo menos a memória cache, tá? Que já vai ajudar bastante aí no seu aparelho. Então aqui, pessoal, o próximo aplicativo que a gente, a próxima função que a gente vai executar aqui nesse aparelho é essa aqui, ó, fotos e vídeos. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar que as fotos aqui está consumindo muita memória, né? E os vídeos também. Então ele vai perguntar pra mim através de qual aplicativo que eu quero executar essa ação. Eu vou clicar aqui pra abrir com o aplicativo Files, né? Desta vez. Porque aqui no Files, pessoal, o Files é muito ótimo pra você gerenciar os seus arquivos e eu acredito que todo celular da Motorola já vem com o aplicativo Files instalado no celular. Então eu vou clicar aqui nessa opção pra mudar o método de visualização dos arquivos, né? E eu vou clicar aqui nos três pontinhos e vou clicar aqui nessa opção aqui, ó, ordenar por. Aqui está por maior primeiro, tá? Porque eu coloquei pelo maior primeiro. Então esses aqui são os maiores arquivos primeiro, né? Então note que tem muita coisa aqui que é resíduos de aplicativo que você instala no seu celular. Então o que eu aconselho você a fazer? Exclua esses dados, tá? Filtrar por aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó, somente armazenamento interno. Vamos clicar aqui somente no armazenamento interno, né? E ele já vai mostrar aqui nas imagens, né? Aqui, ó, imagem tem 24 megabytes, né? Mas eu vou mostrar aqui o resto pra você. Como aqui está mostrando fotos e vídeos, então vamos aqui abrir através do aplicativo Files que ele é melhor pra você executar essas ações. Então aqui está aparecendo aqui, ó, em uso 59 megabytes, né? E gigabytes, né? Vou clicar aqui no armazenamento interno. Ó, e aqui ele vai dar um detalhamento bem bacana pra você. Olha só, aqui no Files ele está mostrando que vídeo está consumindo 22 gigabytes, aplicativos 12 e imagem 2,5. Ele separa tudo bem detalhado pra você, pra você conseguir apagar realmente o que você quer deletar do seu aparelho. Eu vou clicar aqui em vídeos, aqui ele está na opção tudo, né? E aqui eu vou clicar pra ele mostrar o maior primeiro, aqui, ó. Selecionar tudo, filtrar, ordem por. Aqui está na opção maior primeiro, né? Ó, vamos clicar aqui, ó. Olha só, só esse vídeo aqui está consumido 2,56 gigabytes no armazenamento do meu celular. Então eu mantenho o meu dedo pressionado em cima dele, né? E eu vou excluir esse vídeo, tá? Eu excluo esses vídeos aqui, ó, muito grande que está no meu celular. E eu vou clicar aqui em excluir, ó. Ele vai mover para a lixeira, ó. Aqui, ó, foi movido para a lixeira. Depois, o que que eu tenho que fazer, né? Eu venho aqui na lixeira, olha só, são 11 gigas que foi pra lixeira. Aí aqui está todos os arquivos da lixeira. Eu vou clicar aqui, ó, todos os itens e vou excluir. Aqui você está excluindo definitivamente todos os arquivos que estavam no armazenamento interno do seu celular, tá? Então note que agora eu estou usando 48 gigabytes, tá? Então já diminuiu bastante, né? A gente lembra aí que era 50 e poucos, quase 60 gigabytes e já diminuiu bastante. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!